Oi pessoal, tudo bem? Bem, novidades aqui, de volta aos vídeos como eu sempre falo, primeiro Abrazo, que já é uma empresa de tradição que compra micros, até porque ela opera em linhas de curta distância, tanto linhas da Zona Norte, ou de linhas da Zona Sul, atualmente o foco maior, um pouco maior da empresa, é a Zona Sul, diria que está equilibrado com a Zona Norte, sem muitos detalhes, em breve mais informações sobre essa unidade que chegou. E agora, com exclusividade ao canal, é da Três Amigos, que é a informação que eu tenho em primeira mão. A empresa vai continuar renovando o momento com os seminovos, e a empresa que ela adquiriu umas 4 unidades, foi a aviação Nossa Senhora das Graças, que baixaram o VIP 5, e vendeu então para Três Amigos, que na informação que eu recebi que na sexta-feira, esses carros vão deixar a garagem e vão chegar até Três Amigos e vão receber a pintura da empresa. Mas não para por aí, a empresa também vai continuar recebendo os seminovos da Nova Cap, foi a informação também que eu recebi tanto do Nossa Senhora das Graças, quanto da Nova Cap, e essa informação que eu tenho para passar em primeira mão. Então é isso, mais novidades eu vou continuar publicando aqui no meu canal, você que acompanha sempre, compartilhe todas as informações, se inscreva, você que gosta desse tipo de tema aqui, transporte público, mobilidade urbana, o lugar certo está aqui, e participe também das nossas enquetes que ocorrem com frequência. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.